Olá pessoal, meu nome é Leonardo Poitonese e eu vou nascer para vocês e vou trabalhar com CSS, conteúdo realmente uso o professor de exames, o Sublime vou abrir aqui vou criar um arquivo no projeto um arquivo CSS vou chamar ele de style.css e que nós vamos começar fazendo o nosso código pelo menos, a gente fazia bastante na hora da gente por causa de pegar CSS porque a gente tem a possibilidade de fazer isso através de agregações eu vou mostrar rapidamente alguns exemplos aqui para vocês verem como que o ânimo de trabalho o acesso é bem simples então esse vídeo também vai ficar muito curto por causa disso não tem tanto assim como assim é uma coisa que a gente tem muito bastante bacana é a possibilidade de autocontratar os egetores eu utilizo um Sublime e ele faz isso ser autocontratado por mim inclusive as aluguações e acredito que todos ou quase todos os outros egetores que tem suporte quando a gente faz isso também bom pra gente colocar por exemplo então depois basta que a gente coloque um P em seguida eu coloco o seguinte a propriedade dos nossos egetores eu vou colocar P em 0 então eu coloco P em 0 e o Gamepad com o Contribu para você ver que ele já fica com P em 0 então a gente vai colocar uma quantidade específica de pixels para que a gente faça o seguinte o P nos pontos se colocar por exemplo 10 pixels então eu coloco 10 pixels igual no P então eu coloco para mim os 10 pixels é simples eu coloco a % por exemplo eu posso colocar o sinal de porcento eu posso colocar o sinal de porcento eu posso colocar o sinal de porcento que não fica tão rápido assim ou eu posso colocar apenas o P eu coloco apenas o P e o I e a gente fica até o % então eu coloco o P então eu já tenho que colocar no que a porcentagem substituir o I pelo sinal de porcento o R por exemplo eu vou colocar o N o M e se eu for colocar num só 1 e 0 não preciso ver o espaço todas as vezes eu tenho que ver se eu for uma vez que não eu vou variar também você vai colocar o P e se você colocar no M e 0 também serve essa ponteira vai funcionar tem outras propriedades também como cor se você colocar C ou em seguida você adicionar a cor que você deseja você pode colocar também mais uma propriedade ao mesmo tempo fazendo da mesma forma que a gente faz com as propriedades agora também 1,14,0,% mais 1,14,0 então eu dou um P e ele já coloca isso então é então é praticamente só isso tem que mostrar se a gente quiser cortar por exemplo o Backdown e o BG você tem por exemplo o BG para criar uma cola pro BG e para background image e você vê que tem bastante opções são todas as super vovórias CSS que eu tenho e eu vou mostrar pela vez aqui ver se é um vídeo que fica muito denso mas eu vou deixar o link não se esqueça esse vídeo mostrando para você toda a documentação onde você encontra coisas avalhadas no ambiente com essa cola não excite se eu gostei desse vídeo e gostei do canal leia os vídeos que você gostaria do meu canal Se inscreva no canal, no link Se inscreva no canal, no Facebook, no canal Vou deixar o link aqui, assim, no seu vídeo Sempre assim, na verdade Eu vou fazer aqui, e até o nosso próximo vídeo